Aí eu comecei a fazer os meus primeiros investimentos, vai concatenando os assuntos aí, galera. Em 2018, fiz o meu primeiro milhão em 2019, com trabalho, e aí fui alocando esse dinheiro em investimentos pra multiplicar essa grana. Criando ativos, riqueza. Exatamente. E aí o que acontece? O direito com o Carlos, que atuava na área jurídica, ele se perdurou de 2015 até 2020, mais ou menos. Fiz o meu primeiro milhão cronograma em 2019, aí fiz mais 2 milhões cronograma até 2020, e aí o que eu tava reparando? O que eu tava reparando? Que eu tava alocando essa grana em investimentos e eu tava tendo um resultado muito legal. Acima do mercado da galera. Eu não sabia dizer se era acima do mercado da galera, porque você só consegue dizer se um cara é bom se o cara passa 1, 2, 3, 4 anos tendo resultados crescentes, entendeu? Você não consegue falar se o cara é bom se em um ano ele teve um resultado bom, você entendeu? Então, mas eu tava com resultados legais, principalmente pra quem investiu ali em 2018 e pegou a onda absurda de valorização de 2019, que a bolsa bateu ali recordes históricos. 120 mil, 150 pontos lá. É, entendeu? Ganhei uma grana muito legal. Mas eu fazia isso meio que por baixo dos panos, você entendeu? Eu não divulgava isso pra galera, não falava de mercado financeiro, porque não era a área que eu queria ensinar, entendeu? Eu já tinha um posicionamento muito forte na área jurídica, e eu acreditava definitivamente que aquilo poderia ser um negócio da minha vida. Só que aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a me perguntar, quando eu falo as pessoas, a audiência mesmo, tá? Começou a perguntar assim pra mim, Carlos, beleza, você tá conseguindo fazer dinheiro cronograma, negócio da OAB, você tem aí seus escritórios, né, com os advogados parceiros, legal. Só que, como que você montou tudo isso? Porque a gente vê, pô, você tá ganhando muito dinheiro. Da onde você veio, pô, isso é loucura. Aí eu falei assim, então, cara, é o seguinte, quer que eu fale sobre estratégia? Quero. Aí eu fiquei uns seis a oito meses falando de marketing digital, posicionamento. Só que nunca foi uma parada que eu gostei de falar, não era. Aquilo era estratégia que eu utilizava pra ganhar dinheiro, não era com o que eu queria ganhar dinheiro. Aí eu comecei a falar um pouco e tal, a audiência até gostou, alguns falam assim, pô, nada a ver com o que eu queria e tal, não foi, não brilhou os olhos da audiência que acompanhou essas transições. Só que aí aconteceu outra coisa, o pessoal falou assim, Carlos, beleza, a gente viu a sua estratégia, viu que você ganha dinheiro dessa forma, com margem de tal, só que você disse também que aplica o seu dinheiro em alguns investimentos e tá multiplicando, porque nessa altura do campeonato já tinha feito uns três milhões, só que eu já tava com mais de cinco milhões. Como é que você quase dobrou o seu dinheiro só com investimentos? Aí eu comecei a mostrar um pouco dos meus resultados com investimentos. Muitas perguntas eu recebo, Carlos, como que você fez a sua transição de carreira? Você falou no começo do vídeo. É, que você saiu de advogado, do nada, já foi pro mercado financeiro. Então, não foi tão do nada, por quê? Eu comecei a fazer meus primeiros investimentos lá em 2018 e eu sempre tive um costume de sempre mostrar tudo o que aconteceu na minha vida pra minha audiência. Então a audiência... Você já sempre foi um blogueiro, né? Postava tudo, né? Bloguei, bloguei, cara do blogueiro. Pô, é que é o seguinte, os meus amigos na faculdade eram os professores. Eu não tinha muito amigo na classe, os meus colegas de classe me zoavam, falavam o que eu falava groselha. Pô, eu tinha que compartilhar minhas ideias com alguém, então eu meio que fui um blogueiro forçado, porque na vida real a galera não gostava de mim. O caso é muito sincero, né? Aí na internet a galera gostava. O caso é muito sincero. Então eu fui blogueiro, entendeu? Aí o pessoal começou a perguntar sobre os meus resultados dos investimentos, porque se eu tinha feito uns 3 milhões e eu tava com 5, alguma coisa eu sabia fazer ali em relação ao mercado financeiro. E aí quando eu comecei a mostrar isso no final de 2020 pro começo de 2021, meu, a galera ficou assim, caraca, velho, que resultado é esse? Você fez 80% aqui no Brasil, tá fazendo 40% lá nos Estados Unidos? Caraca, meu, como é que você faz um negócio desse? E aí eu não sabia que eu tinha um resultado acima da média. As pessoas que me acompanhavam falaram isso pra mim. Eu falei, pessoal, beleza, falei sobre margem digital um pouco antes, mas não era um negócio que eu gostava de falar. Eu vou fazer um teste aqui, vou começar a falar de mercado financeiro, vamos ver se brilha no meu coração isso. Então aí eu comecei a falar um pouco de mercado financeiro e o pessoal, meu, me abraçou de uma forma... Todo mundo gostou ali. Todo mundo gostou. E não era igual ficar falando de margem digital, ah, lançamento, ah, perpétuo, ah, branding, ah, copy. Isso daí não brilhava no meu coração. Aí eu fui lá e falei assim, não, beleza, então eu vou começar a levar isso adiante. E aí quando eu abri a primeira turma de treinamento pra ensinar a galera a investir, o resultado foi absurdo, cara. E a forma como o pessoal se dedicava a fazer textões de agradecimento, pô, você salvou a vida da minha família, pô, você salvou a vida da minha mãe, minha mãe tinha 50 anos, não sabia o que fazer, hoje tá estudando investimentos, viu que a aposentadoria do INSS dela não ia dar pra nada, agora ela criou uma própria aposentadoria com inteligência financeira. E aquilo, cara, me abraçou de uma forma que aí eu comecei a me dedicar só ao mercado financeiro. E aí quando eu comecei a dedicar todos os meus esforços pro mercado financeiro, aí, véi, aí eu fiz uma grana top. Aí, bom, você tava apaixonado aí, pô. É, entendeu? O mercado financeiro não era um personagem, né? É, exatamente. E aí teve a minha trajetória, a minha transição, né, do cara que não tinha nada, o cara que era garçom, o cara que, meu, fazia bico de garçom. Era zoado na escola, ninguém acreditava. É, ninguém acreditava. Não tinha amigo. Ah, não tinha amigo. Não tinha Mônica. A minha transição foi basicamente essa. Aí entrei no direito, depois fui pro mercado financeiro, e depois entrei no mercado financeiro, e hoje me encontrei, você entendeu? Hoje é um dos referentes aí no marketing digital, né? No mercado financeiro. Sim. Quantos milhões já fez total hoje? Ah, uns 20zinhos aí. 20 milhões? É, uns 20. É, dá pra comprar umas coisinhas. Só que... 27 anos aí. Só que o que é mais legal disso tudo é que eu sempre falo pro pessoal, eu sempre vivo com 20% só do que eu tenho. 80% eu invisto. Aplicando e multiplicando, né? Aplicando e multiplicando. Exatamente. Eu só vivo com 20%. Então a galera, às vezes, acompanha o lifestyle, né, vê eu postando um negócio de carro lá de luxo, viagem pra Dubai, fala, caraca, os caras gastam uma nota pra conseguir... É só os 20%. É 20%. A gente viajou com um carro pra Dubai... Se eu fosse sustentar o bagulho ia ficar... Você ia comprar um jato, um prédio... O negócio ia ficar louco, velho, sério.